Gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do nono ano da videoaula 7, que o tema foi a crise de 29 e os regimes totalitários. No exercício número 1, vocês tinham que explicar o que foi a Grande Depressão, a crise de 29 e como isso influenciou os países da Europa na década de 30. Então assim, a Grande Depressão, ou crise de 29, foi um período onde houve uma crise mundial do capitalismo. E essa crise persistiu por vários anos, espalhou por diversas regiões do mundo na década de 30. E a Europa foi atingida como? Graças ao poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para os países europeus e com a crise eles passaram a cortar esses empréstimos e a cobrar as dívidas que os países da Europa tinham com eles. E aí então isso prejudicou muito as já fragilizadas economias da Europa. Na atividade 2, vocês tinham que explicar como que os Estados Unidos conseguiu contornar a situação da crise, citar algumas das medidas que eles usaram. Então o governo dos Estados Unidos criou uma prática chamada de New Deal, novo acordo. E aí eles criaram medidas para tentar reduzir o desemprego no país, diminuir a crise. Que medidas foram essas? Diminuir a jornada de trabalho semanal, criar novos postos de emprego, realizando obras públicas, bibliotecas, praças, barragens, pontes. São os principais exemplos, então, dessa estratégia do governo americano. Na atividade 3, vocês tinham que explicar as características do regime, ou melhor, dos regimes totalitários. Então a gente pode citar o governo centralizado, o nacionalismo extremo, o antiliberalismo, o militarismo, o culto ao líder, o partido único, o expansionismo territorial, a propaganda e a censura. Então, relembrando rapidinho que foi cada um deles. Quando a gente fala em governo centralizado, significa que todo o sistema político está na mão do Estado, do governo. E eles defendem o que? A ideia do nacionalismo extremo, ou seja, que o país deles, a cultura deles, a língua, o povo é o melhor, é o padrão a ser seguido. E aí, nisso, vem o antiliberalismo, o governo influencia o campo econômico, ele controla e planeja a economia da nação. Também tem a questão do militarismo, ou seja, o país praticar treinamentos, investir no exército, nas forças armadas, para futuros ataques, ou por proteção. Vem a ideia do culto ao líder, ou seja, o líder, o presidente ali do país, é sempre como se fosse a figura máxima, um deus na terra, uma pessoa que não comete erros, que tem uma imagem maravilhosa. Tudo isso é feito graças ao que? A propaganda, que é outra característica, propaganda, que trabalha nessa imagem do líder, e na censura de não permitir que outras pessoas, outros meios de comunicação falem mal, destruam, ou prejudiquem a imagem do líder. Tem a questão do partido único, de a ideia de ter vários partidos, isso é proibido, só pode existir o partido do líder, que representa ali o governo, e a ideia também do expansionismo territorial, né, de que essa nação tem que conquistar as outras, ampliar os seus territórios, o seu poder. Já a atividade 4, vocês tinham que falar da charge, que mostra um líder ali hipnotizando o seu povo, falando a seguinte frase, repitam comigo, vivemos numa democracia. Então com essa imagem, o autor queria mostrar o que? Que dos regimes totalitários é muito comum a manipulação de informações, né, a figura de um líder carismático, que vai estar ali, através da propaganda e da sua figura, manipulando, iludindo, hipnotizando, entre aspas, né, a população, pra acreditar nas suas verdades, entre aspas, também, pra causar essa sensação. Na atividade 5, vocês tinham que falar das ideias nazistas, os ideais nazistas, então a gente viu que os nazistas defendiam o racismo, né, que eles eram melhores que os outros, eles eram antissemitas, contra os judeus, eles eram contra outros grupos de minorias, que eles consideravam inferiores também, como os homossexuais, os deficientes físicos e mentais, eles defendiam a ideia do espaço vital, do expansionismo, né, de que eles deveriam conquistar mais territórios, se tornando cada vez maiores e mais poderosos, eles defendiam a ideia que a nação deles é a melhor, e do belicismo, né, de investir em armas, em exército, pra se defender e atacar os inimigos. Então fica aqui a nossa videoaula de correção, meus agradecimentos por vocês, e até a nossa próxima videoaula, tchau, tchau.